salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui de configuração de tunagem no forza horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração de tunagem do toyota supra do brian eu fiz algumas atualizações nesse carro aqui então eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei a configuração de tunagem também e na sequência eu vou trazer algumas corridas online que eu fiz com esse carro lembrando que você só leva esse carro para o modo online se você vê no mínimo duas sequências de corrida de velocidade com bastante reta porque esse carro aqui é muito bruto é muito difícil de segurar ele então dá a dica para você então estamos aqui na parte de aprimoramentos lembrando que eu vou fazer esse carro que é para classe a tá beleza vamos começar aqui na conversão aqui na parte de troca de motor esse carro vai utilizar o motor original a transmissão vai ser tração traseira então cara você tem que pegar muito leve na aceleração desse carro tá senão você vai sair mesmo aspiração esse carro aqui a gente vai utilizar esse turbo único kit de carroceria já dá para ver que ele tá utilizando o kit de carroceria aqui insano né ficou muito da hora aerodinâmica aparência esse carro aqui está utilizando esse aerofólio aqui que é gigante tem esse modelo aqui também ó mas esse aqui dá uma piorada esse aqui fica tudo normal então optei por colocar esse aqui aqui no capô também a gente fez uma alteração aqui colocou esse modelo que tem uma abertura aqui na frente só para refrigerar vamos aqui para pneus e aros composto de pneus esse carro tá utilizando o pneu de rua largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro tá com esse segundo estágio aqui se a gente colocar mais ele vai para a classe s1 e esse carro aqui a gente vai deixar na classe a tamanho do aro traseiro e dianteiro tá igual estilo de aro esse carro aqui tá com esse estilo de aro aqui que é o mais leve conjunto de transmissão a embreagem vou deixar original a transmissão a gente vai colocar esportiva linha de transmissão eu vou colocar de corrida diferencial eu vou deixar o de corrida se você quiser pode colocar o de raleigh também que o pessoal está colocando muito o diferencial de raleigh e tá dando bom plataforma e controle freio tá original muito ruim freio original desse carro molas e amortecedores de corrida baixa estabilizadora pode colocar de corrida dianteira e traseira reforço no chassi não coloquei dessa vez redução de peso a gente colocou redução de peso de corrida esse carro tá pesando 1178 quilos com 1500 de potência mano o carro tá muito brabo e é o nível de aderência dele tá até baixo né mas mesmo assim é um carro que dá para você controlar assim de boa entre aspas na classe a principalmente corrida de velocidade esse carro aqui não é para andar em circuito não tá aqui na parte do motor entrada pode colocar de corrida sistema de combustível pode colocar de corrida ignição de corrida escapamento coloco de corrida eixo de comando de corrida válvulas corrida cilindrada pode colocar de corrida pistões de corrida meu deus turbo de corrida intercooler tá original arrefecimento de óleo ele tá utilizando o esportivo volante do motor tá com de corrida terminamos a parte de aprimoramentos agora vou te mostrar configuração de tonagem que eu fiz nesse carro estamos aqui na primeira parte de configuração de tonagem esse carro que eu acho que eu já trouxe ele para o canal só fiz algumas atualizações aqui com base nas novas dicas que a gente tá sabendo então tá com 1.8 aqui de pressão eu deixei 2,20 aqui na transmissão final ele tá com 377 de final mas é difícil chegar até essa velocidade principalmente esse carro que nós vamos levar para corrida aqui na parte de de alinhamento padrão que a galera tá usando aí nos tração traseira baixa estabilizadora deixei nessa configuração aqui molas também para dar um padrãozinho né para tração traseira que quiser copiar aí aerodinâmica esse carro full aero tá mas ele não tá com muita aderência engraçado e dá para controlar de boa freios originais é um horrível diferencial deixei nessa configuração aqui ó se você quiser a configuração dele já tá compartilhada agora eu vou deixar para você algumas corridas online que eu fiz com ele tem até uma corrida que eu acho que eu deixei a telemetria ligada você vai ver que não é easy segurar esse tipo de modelo não sei porque a galera gosta tanto de fazer esse carro versão tração traseira mas eu acho que ele é a wd não dá para segurar não vou ver se eu faço hoje durante as nossas lives da semana na Twitch Beleza então fica com as corridas aí E aí E ai 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 E Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.